A gente aprendeu mais de meio milhão em drogas sintéticas aqui em São Paulo. Os traficantes fabricavam e enviavam drogas para todo o país. Reportagem te conta mais. Um livro que esconde um crime. As folhas cortadas servem para armazenar drogas. Era assim que uma quadrilha especializada fazia a venda de entorpecentes. A quantidade impressiona e as cores são chamativas. Cada uma diferencia um tipo de êxtase. Um comprimido que é bastante usado em festas raves. Toda essa droga foi apreendida pela Polícia Civil de São Paulo depois de uma investigação paralela. Abordaram um veículo que tinha saído da residência. Eles volgaram e encontraram várias correspondências. E nessas correspondências, os envelopes continham drogas. Também foram apreendidos esses papéis de LSD, uma droga alucinógena. E maconha sintética, que segundo a polícia, tem um efeito mais potente. Essa outra substância verde chamou a atenção dos policiais. É uma droga de origem mexicana e com valor de venda bem elevado. Tudo isso estava dentro de uma casa, na zona norte de São Paulo. O local também era usado para a fabricação de entorpecentes. Os policiais da primeira delegacia de patrimônio aqui de São Paulo conseguiram contabilizar toda essa droga. Só de comprimidos de êxtase foram encontrados 15 mil. E segundo a investigação, cada um vale cerca de 30 reais. Isso significa 450 mil em valor de venda. Só para vocês terem uma noção do poder financeiro dessa quadrilha, aquele veículo, avaliado em 300 mil reais, era usado nas negociações da droga. Fazer a parte de lavar dinheiro e tudo mais e verificar a movimentação financeira. Aquilo vai nos dar essa informação de quanto tempo eles trabalham e também de quanto aferiram com a venda desse material ilícito. Cinco pessoas foram presas. A polícia ainda não sabe dizer qual era a participação de cada um no esquema criminoso. O que se sabe até agora é que a quadrilha mandava as drogas por correio para todos os estados brasileiros. A venda era combinada pela internet. Agora os investigadores tentam descobrir se mais pessoas participavam do crime.